Olá pessoal que acompanha o canal Dona Maria, eu sou o Wallace Ferrari, coordenador de distribuição audiovisual do maior conglomerado de mídia intensa do país, a Perfil Brasil, que inclusive publica a Ana Maria. E hoje eu venho mostrar uma receita que está presente no meu cotidiano, porque além de profissional, sem dúvida nenhuma, eu gosto de aliar a minha vida com o mundo fitness, e essa é uma receita fitness, funcional, bacana, riquíssima em proteínas. Hoje eu vou te ensinar um bolo de caneca proteico em 5 minutos. A gente tem aqui alguns dos ingredientes mais comuns da cozinha brasileira, como o ovo, o óleo, o leite, mas tem algumas modificações em relação a um bolo normal. Eu tenho aqui a farinha de arroz, em substituição a farinha de trigo. Se você estiver numa dieta restritiva, não é problema nenhum fazer a troca da farinha de trigo pela farinha de arroz ou até a de aveia, que é mais molhadinha. Mas se você não tiver nenhum tipo de restrição a glúten, por exemplo, você pode usar sem problema nenhum a farinha de trigo. E é bacana você arranjar um whey protein que tenha uma porção de 30 gramas, certo, em sua informação nutricional, e pelo menos 20 gramas de proteína por porção. É muito recomendado que você faça essa receita com whey saborizado. Evita o whey natural, porque não tem gosto de nada. Vale a pena acrescentar que eu vou precisar do fermento químico nessa receita e a gente vai usar uma colherinha bem pequena de café. E esses são todos os fatores que você precisa para uma receita que vai inteiramente ao micro-ondas. Bom, a gente começa juntando os secos, misturando a farinha, o whey protein e o fermento numa canequinha. E eu vou começar com a proporção de duas colheres da farinha de arroz, duas colheres rasas de sopa, certo, uma e mais outra colher rasa. Da farinha de arroz. Depois das colheres da farinha de arroz, a gente vai colocar o whey protein. E tenha muito cuidado nessa hora, por isso que eu já falei logo no início, 30 gramas de whey protein. Porque tem alguns scoops de algumas marcas que vão vir com 15 gramas, que é o caso dessa daqui. Algumas vão vir com a dose completa. Então, fica de olho nas informações nutricionais do whey que você tem na sua casa para colocar a porção de 30 gramas, tá bom? Nesse caso, é dois scoops que a gente vai achatar aqui e colocar junto da farinha de arroz. Foi a que eu escolhi. Por fim, eu vou colocar a colher de café junto à whey e à farinha. Colher de café de fermento. Pronto. O ideal é que você misture os três ingredientes secos de maneira que eles fiquem uniformes. E logo depois de misturar os três ingredientes secos, é bom que você crie uma cavosidade, ou seja, você crie um buraquinho para que você possa jogar os ingredientes molhados lá no fundo. E por fim, a gente quebra o ovinho. Olha isso, perfeito! Que maravilha! Bom, eu vou jogar ele junto ao resto do conteúdo na caneta. Perfeito! E agora, se você fosse usar um batedor de bolo grande, você ia usar um fuê. Como é numa versão de caneca, as garras do garfo vão servir perfeitamente para fazer a mistura completa. E bom, você pode ver que a consistência agora está bem mais homogênea. E agora você coloca o extrato de baunilha, as quatro gotas, que é para dar aquele toquinho especial, e o adoçante a gosto. Eu vou colocar aqui três gotinhas, sem problema nenhum. Mexe mais um cadinho. E creio que é suficiente para que você leve ele para o micro-ondas. Ele fica muito bacana em três minutos. A consistência é semelhante de um soufflé, ou seja, um muffin um pouco mais gelatinoso, mais macio por dentro, certo? Aqui eu vou colocar também três minutos. E você já vai notar, ao longo do tempo de assadura lá no micro-ondas, que ele já vai crescer devido ao fermento. Talvez ultrapassar a sua caneca. Não fica com medo, isso é uma reação inicial devido ao fermento fazer essa projeção para cima, né? Deixar ele bem robusto. Mas depois que ele esfria, ele comprime de novo e assim ele adquire a consistência de bolo, tá bom? Vamos lá! Enquanto isso, a gente vai fazer a cauda superior com a barrinha. Vou jogar um chablauzinho de leite, o suficiente para cobrir a quantidade da barrinha. E em seguida, a gente já quebra a barrinha aqui dentro. No máximo de pedaços possível, hein? Para que isso daqui seja facilmente processado pelo calor do seu micro-ondas. Nosso bolo já ficou pronto durante esse período. E olha que interessante. Ele cresceu de tamanho, o conteúdo do líquido estava aqui na metade. Já chegou aqui em cima. Ele está bem aerado, bem molhadinho e bem fofinho, ó. A barrinha, ela amolece e o leite vai auxiliar nisso. Vai fazer ali uma camadinha de calor. E você vai mexer esse conteúdo, olha como é que ele está molinho. Nossa! Agora veio um brigadeiro muito legal. Deixa eu deixar bem pertinho no take. Olha como ele está maneirinho de jogar em cima. É muita, muita proteína para uma receita tão rápida. E é por isso que eu adequei ela no meu dia a dia. E agora eu vou despejar o conteúdo da calda em cima do meu bolinho. E olha que cena. Lógico, você pode dobrar a quantidade de barrinha e de leite para fazer ainda mais caldinha. Aqui, ele está bem quentinho. Eu quero provar o prêmio. Eu vou oferecer para os meus colegas aqui, mas olha... Ele é muito gostoso. Ele é muito, muito gostoso. Isso nem de mexer, eu devolvi aqui. Como é que eu vou oferecer para as pessoas, vocês não viram nada. Bom, ele é muito gostoso para você integrar no seu dia a dia. Porque, cara, ele é robusto, ele é bem nutritivo pelos ingredientes que ele tem. E você consegue, inclusive, trocar ou colocar entre as refeições. Então, vale muito a pena você testar essa receitinha na sua casa com o whey que você tiver, com a farinha que você tiver, com o leite que você tiver, com o adoçante que você tiver. Ela é muito abrangente e você pode fazer substituições. Quer receitas legais como essa, que sejam ricas em nutrientes, que sejam gostosas, bonitas? A gente tem até uma playlist especial de Cozinha Verde para você que quer aí desbravar um caminho mais plant-based na sua dieta. Acesse o canal da Ana Maria no nosso YouTube e também siga as nossas redes sociais oficiais para ver mais receitinhas práticas e gostosas como essa. Eu vou por aqui. Em pé.